Fala galera, Thiago aqui no nosso Purple Boost com Arthur Meirelles, nosso atleta de seleção brasileira, tricampeão de taekwondo, para dividir com a gente alguns ensinamentos, tudo que ele aprendeu nessa jornada de sucesso de atleta. Arthur, tudo bem? Como é que você está? Fala galera, primeiramente agradecer a oportunidade de vir aqui, falar um pouco sobre o taekwondo para outras pessoas, explicar para elas como que é o taekwondo, muitas vezes porque é um esporte muitas vezes não tão conhecido pelo público, e é uma honra ter a oportunidade de vir aqui pela Topway, conversar com todas as pessoas sobre a influência que o inglês teve na minha vida profissional, quanto na minha vida cotidiana. Que show, que show Arthur, brigadão, tá? Compartilha com a gente como que a diversidade cultural das competições internas mais impactou a tua visão sobre o taekwondo e a tua vida como um todo. Cara, eu sempre gosto de comentar porque quando a gente vai para competições nacionais, a gente não tem tanto choque entre culturas diferentes porque a gente é do mesmo país, então não tem tanto. Mas quando a gente vai para, por exemplo, o Mundial, que eu fui no México, cara, você chega lá, você começa a conversar com pessoas da Ucrânia, com pessoas do Marrocos, Luxemburgo, e aí que o bicho pega. Porque, por exemplo, gírias que aqui podem ser normais, lá não são tanto. Ou contato físico com pessoas islâmicas já não pode tanto. Então você tem que sempre tomar cuidado com muitas dessas coisas, mas é algo bem tranquilo. E eles entendem isso. Esse que é o mais legal. Minha irmã, ela também gostaria de, assim, quando ela... Ela sempre comenta, né? Quando ela foi para o Mundial, porque ela foi para dois, né? Ela foi... Ano passado ela foi para a Bulgária e esse ano ela foi para a Bósnia. Cara, ela fala assim... Você vê as iranianas, todo mundo de burca. Cara, é uma experiência incrível que você tem que tomar muito cuidado, porque senão você pode ser mal interpretado por muitas culturas, né? Porque a diversidade cultural no nosso planeta, ele é muito, muito diferente, né? Teve algum momento que a língua inglesa meio que te salvou ou que te ajudou a galera do time nessa questão cultural, na interação? Porque eu imagino que toda a comunicação mundial, internacional, ela acontece em inglês, entre todos os atletas, obviamente, né? Então, teve um momento assim? Teve, com certeza. Como a gente... Como era um... Tem uma diferença, né? Entre as competições que a gente olha, né? Tem os mundiais que é feito pela... Pela... Com o Qumon e tem os que são feitos, vamos dizer assim, pela... É uma esporte escolar, né? Então, o que eu fui, foi um mundial escolar, então ele tinha tanto um viés quanto competição, quanto como intercâmbio cultural e tudo mais. Então, todos os atletas de todas as... Os países, eles ficam hospedados no mesmo hotel. Então, você sempre vai ter um convívio um pouquinho a mais com alguém de outra... de outro país. E em relação àquilo ali que você tinha comentado, do inglês me salvou nessa comunicação, teve muitas vezes, e não apenas nesse mundial, como no Pansiris que teve em São Paulo, que... Como o meu bucal, não sei como, mas ele tinha ficado um pouco rosado. Só que eu tinha ido pra competição nacional, competição... Todas as competições que eu tinha ido, eu tinha ido com aquele bucal e não tinha dado problema. Só que daí eu fui entrar no Pansiris pra lotar, veio um coreaninho lá, pegou, olhou o bucal, não sei o que, olhou e começou a falar inglês, assim, tipo, ah, esse bucal tá meio rosado... Isso tudo em inglês, né? Esse bucal tá meio rosado, eu não vou conseguir enxergar direito, porque tem um parâmetro, né? Que os protetores bucais, eles têm que ser ou transparentes ou brancos, senão ele, assim, dá um sangramento a alguma coisa, como é um esporte olímpico, não pode ocorrer sangramento. O cara, o árbitro tem que parar a luta. E ele, estando um pouco rosado, o árbitro não conseguiria enxergar durante a luta. Então ele começou a falar assim, ó, tem esse problema da cor do seu bucal e se você não achar, antes de chamarem a tua luta, você vai ser classificado. Então, entendendo o que o cara tava falando, eu já comecei, ó, pai, tá dando... Que meu pai, ele, além dele ser pai, ele é meu preparador físico, eu gosto de chamar ele de faz tudo, né? Porque ele é meu preparador físico, meu técnico, meu psicólogo, muitas vezes meu nutricionista, coaching. Então, ele faz um pouco de tudo. E eu falei assim, ó, pai, tá dando um negócio meio errado aqui com o meu bucal, corre lá achar, porque senão você tá desclassificado. Tudo correu bem, entrei lá, fiz luta, consegui fazer um ótimo desempenho e ganhei o título da competição. Então, teve esse momento que foi bem legal, teve um momento que, lá no Mundial Escolar também, que os ucranianos, eles estavam precisando de dinheiro, né? E daí eles gostariam de trocar euro por dólar. Então, o hotel não aceitava. Então, eles vieram pra nós, perguntar se dava pra gente trocar. E eu era um dos únicos lá que conseguia conversar em inglês. E também tinha o problema da internet, que o hotel não disponibilizava internet, tinha que pagar. Só que era muito caro. Então, a gente... teve que dar uma... teve que conversar com eles por meio do inglês. E eu tava junto e perto e falei, ó, eles tão precisando trocar dinheiro e tal. Alguém gostaria de trocar com eles? Euro por dólar? A gente faz a conversão certinho e tal. E acho que essa seria o... De longe, assim, uma das memórias que eu tenho que o inglês realmente me ajudou no meio profissional. O frismo é muito importante ser fluente em inglês pra ter uma... até respirar um pouco mais pra tirar um pouco da pressão da competição. Sim, sim. Porque eu fico imaginando que você tem uma vantagem grande por ser fluente e isso acaba ajudando, porque tu não precisa se preocupar com mais esse problema que de ainda. E eu falei, cara, seria isso? E eu também... E eu também gostaria de, assim, adicionar, porque não é só importante para o atleta, mas também é para o técnico que, nas competições, quando você... Aqui no Brasil, não. Eu quero que... Eu quero ponto na cabeça, alguma coisa assim. Só que quando você vai pedir isso em um evento internacional, é... I won three points in the head. He kicked the head of my... The enemy, and then we won the three points. Então, até pro técnico é importante ele saber o inglês. Porque daí ele pode lá brigar com o inglês. Sim, sim. Porque tudo é inglês. Tudo. O sistema é inglês, até muitas vezes os manuais de regras eles vêm em inglês. Então é importante não apenas traduzir, né? Porque quando você joga no gotador, você perde um pedaço, mas você realmente saber e interpretar e pensar em inglês. Arthur, compartilha com a gente como alguma experiência marcante, alguma competição que você fez, seja nacional ou internacional, que impactou significativamente no teu crescimento com o atleta. Cara, o ano de 2022 foi um ano complicado para mim como atleta. Eu comecei o ano, tinha uma competição muito importante, que era o Grand Slam, né? Que ele forma a seleção brasileira do ano. Eu cheguei lá, me preparei, como assim, as minhas férias de escola viraram o meu treinamento, então a gente não parou no ano, que era em fevereiro, então janeiro entrei treinando, dezembro entrei treinando. Quando a gente chegou lá, perdi na primeira luta. Então, nesse ano, eu digo que foi um ano muito complicado em relação ao meu meio profissional, meu meio como atleta, mas o meu melhor meio, meu melhor ano para me desenvolver como pessoa. Então, eu tive que aprender a lidar com as minhas frustrações, aprender a lidar com desejos que não foram cumpridos e aprender a performar, né? Porque nem sempre no taekwondo você consegue aquilo que você realmente quer. Você tem que se entregar muitas vezes muito mais e aprender através da disciplina como você vai ir além dos seus limites e conquistar o que você realmente quer. Então, para mim, o ano de 2022 foi um ano marcado de lições e aprendizados que, com certeza, fizeram todos os frutos para o ano de 2023. Então, a competição foi o grande sludge de 2022 em Fortaleza. que show, que show. E se o Arthur pudesse voltar um pouquinho antes desse episódio, que dica que tu daria para o Arthur daquela época, né? Nesses ensinamentos de resiliência, long term, né? Pensar em longo prazo. Que tipo de dica tu daria, Arthur? De tempo ao tempo. É... A lei da semeadura. O plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Cara, persista a permanência que, no próximo ano, você vai colher tudo que você plantou, toda a paciência que você teve com você e o tanto que você, sua família, seu treinador, se dedicaram, vai dar frutos no futuro. Então, pode ser uma derrota, pode ser uma vitória, mas o aprendizado sempre vem junto contigo. Então, presta atenção, estuda bastante, se dedique muito ao esporte, que a recompensa sempre vem. Arthur, pode compartilhar algum detalhe sobre a importância do mindset positivo e da resiliência no contexto competitivo. Certo, eu posso. Sim, eu posso. Nós dizemos nos esportes que a diferença entre um amador e um profissional é aqui, a mentalidade. Quando nós vamos através das famosas pessoas em todo o mundo, a maioria das pessoas falam sobre a mentalidade e a consistência. Right now, eu estou lendo esse livro de David Goggins, que é Never Stop, em inglês, o título, Never Stop. E ele realmente fala sobre a mentalidade, a consistência e a ser capaz de passar por suas limites. E é por isso que nós chamamos isso tão importante no nível da mentalidade. mentalidade, porque quando você está sob pressão, a maioria das vezes você vai baixo, mas você tem que subir, você tem que performar. E essa é a importância da mentalidade, a consistência e tudo que você pode pensar em ser algo muito importante para um atleta agora. Tu, como a prática do Taekwondo pode inspirar outras pessoas a perseguirem seus sonhos e seus desafios pessoais? Todos os ensinamentos que o Taekwondo passa como arte marcial é você persistir, é você correr atrás dos seus sonhos, é você respeitar os mais velhos e os seus superiores, é você ser disciplinado e também você conseguir lidar com todas as adversidades do mundo e trazê-las para você absorver, processar e transformar isso em algo produtivo para você. Então, você praticar Taekwondo, você praticando, você já aprende, porque é um lema que a arte marcial carrega em sua essência. Tu, como a combinação das suas habilidades linguísticas, saber se comunicar em inglês, se comunicar com outras pessoas, dá para ver que você, além de ser um atleta, também é um comunicador muito bom, como isso tem impactado com a combinação do Taekwondo na tua vida para compreender diferentes perspectivas de mundo e de culturas? Eu sempre gosto de frisar, até, não apenas eu, mas muitos youtubers, eles comentam sobre você conseguir dominar o inglês, você desbloqueia um novo nível de conhecimento. Então, porque o Google, o YouTube, você consegue acessar conhecimentos que muitas vezes seriam inacessíveis para você através do inglês. Eu gosto de citar o caso do Jordan Peterson, e se você não soubesse inglês, você não teria acesso a um curso que ele disponibiliza gratuitamente no YouTube falando sobre neurociência, um curso completo que muitas vezes você poderia pagar 2, 3 mil reais e ainda sair barato, né, porque o conhecimento do cara é estrondoso. De graça, a partir, apenas pesquisando em inglês o nome dele, você consegue ter acesso a esse curso. Então, ter acesso a inglês me proporcionou abrir meus horizontes, aprender diversas coisas que antes eu não poderia ter acesso, simplesmente pesquisando em português, ou eu sentia muita dificuldade para isso. E, além disso, no Taekwondo, se você não sabe inglês, como eu citei bem antes ali nas perguntas anteriores, você passa dificuldade muitas vezes para se comunicar com os árbitros, para você saber o que está ocorrendo errado, o que está fora da regulamentação e poder correr o risco de ser classificado em uma competição por poubeira, além de você conseguir também criar amizades e laços com pessoas de outros países que você provavelmente nunca teria imaginado que você conseguiria conversar. Eu, por exemplo, tenho amizade com uma amiga do Marrocos, China-Taipi, que seria o Taiwan, Ucrânia, Rússia, Irã. Todo lugar do mundo eu digo que eu tenho um amigo porque, quando a gente vai para competições, a gente conversa em inglês porque é uma linguagem universal, e eu tenho que agradecer a isso a Topway porque eu sei que, sem ela, eu não teria toda essa oportunidade de, pô, chegar lá, fazer diversos amigos e abrir meus horizontes para novos conhecimentos. Arthur, na sua experiência, qual o papel do apoio da comunidade no desenvolvimento de atletas? E como isso se traduziu nos termos esforços no Taekwondo? A vida de um atleta, ela não é, muitas vezes, concentrada apenas nele. Tem que ter um apoio da família e, muitas vezes, um apoio financeiro por parte de empresas que consigam auxiliar a ir a ter um conhecimento, adquirir experiência em eventos lá fora. E é engraçado que eu até tenho uma história sobre isso. Em 2019, foi o primeiro ano que eu entrei na seleção brasileira, na época cadete, que seria entre 12 e 14 anos. Só que o pan-americano daquele ano, ele era nos Estados Unidos, e, naquela época, o cadete não tinha auxílio para ir para essa competição. E o valor e o custo eram muito altos, pô, era nos Estados Unidos, tinha que pagar tudo. Hotel, estadia, passagem aérea, alimentação. E, então, ali, é, everything. E, daí, a gente foi atrás de um patrocinador, né, e quem se propôs a tanto pagar para mim a passagem de ida para os Estados Unidos, quanto para o Mundial, nos Bequistão, no mesmo ano, foi a Fumosul. Então, isso prova que o auxílio da comunidade, ele é muito importante para o desenvolvimento do atleta, porque, a partir da ajuda, dos auxílios, o atleta consegue ir além, ele consegue buscar experiências, se tornar melhor na competição, né, porque, muitas vezes, você encara as melhores pessoas que estão no mundo correndo atrás, tanto que o atleta que eu ganhei na semifinal do Pan-Americano, ele foi vice-campeão mundial no Uzbequistão. Então, é um nível que, muitas vezes, é necessário para uma pessoa crescer na modalidade. Tem, também, outros exemplos, né, não apenas a Fumosul, ela me patrocinou naquela época, ele sempre dá um auxílio quando pode, como, também, a Fundação de Esportes São Bento do Sul, também vem ajudando sempre, e todos os meus outros patrocinadores, até mesmo a Topway, né, que me proporcionou aprender inglês, eles vêm sempre agregando e me auxiliando, eu falo isso agora no meu caso, né, me agregando e me auxiliando para me tornar, tanto uma pessoa melhor, quanto um profissional melhor no Taekwondo. Parabéns, mano, o que é o futuro? Na última vez, quando nós nos conhecemos, eu disse que eu vou tentar ser um economista, mas eu mudei a ideia, eu vou tentar ir para as Olimpíadas, pelo menos uma vez, e depois eu vou começar a minha carreira em ser um engenheiro. Arthur, e o esporte, até onde vai agora? Quais são os teus próximos planos no esporte esse ano, ano que vem, como é que está? Eu saí da categoria juvenil, né, as categorias de base, e entrei para a categoria profissional, né, que até 17 anos você é considerado categoria de base, depois você vai para o adulto que você é o nosso profissional. Vai ter o Grand Slam, que é a seletiva para a formação da seleção brasileira, assim como eu havia mencionado anteriormente, e eu vou disputar na categoria até 80 quilos, adulto, onde a gente vai estar encontrando os atletas que estão representando a seleção e vestindo a camisa da seleção, nos pan-americanos, mundiais, todos profissionais. Então, vai ser uma jornada super árdua, só que a gente trabalhando aqui, fazendo o nosso, eu sei que plantando disciplina, consistência, esforço, a gente com certeza vai colher alguma coisa muito boa a partir dessas sementes, né. Então, além disso, daqui a mais ou menos uma semana e meia, eu vou estar indo para o camping no Rio de Janeiro, que seria o camping olímpico, né, que ele reúne diversos atletas do Brasil para fazer, vamos dizer assim, para ver como estão as pessoas que podem representar o Brasil numa Olimpíada. Então, eu fui convidado pela CBTKD, até agradeço pelo convite para estar indo lá e disputando, treinando junto dos nossos queridos olímpicos, né. Um deles é o medalhista olímpico, o Michael Leandrade, que vai estar lá treinando na categoria pesado, entre diversas outras pessoas que são muito expressivas no nosso meio taekwondo, né. Vai ter medalhista mundial, vai ter medalhista pan-americano, campeão pan-americano, medalhista em Olimpíada. Então, vai ser um ótimo local para ir lá, adquirir experiência, para ir mais preparado para tudo que vem vindo, né. A gente vai tentar fazer alguns eventos lá fora, uns dois eventos aqui na América, vamos tentar ir para a Europa também. E assim a gente vai vendo, né, a gente vai indo, tentar construir uma experiência, um repertório de conquistas para que, enfim, a gente consiga entrar, pelo menos, na Olimpíada de 2028. Então, até o momento, esse é o planejamento. Arthur, você fala muito em disciplina. Disciplina é importante para várias coisas na vida. Muitas pessoas querem ter qualidade de vida, uma boa saúde, ser próspera no trabalho, aprender outros idiomas, aprender outras skills. Que dica que você conseguiu, né, conseguiu aprender o inglês, conseguiu ser tricampeão brasileiro, que dica você dá para quem está nos escutando, simples, para as pessoas voltarem no dia a dia, para elas conseguirem realizar os seus objetivos, porque todo mundo tem 24 horas. Que dica que você... Todo mundo tem 24 horas, mas da forma que uma pessoa, ela utiliza ela o que diferencia uma pessoa que está na média e uma pessoa que está em alta performance. Tudo é um progresso, é um processo. Não queira, vamos dizer assim, ah, hoje eu quero, eu preciso estudar matemática, por exemplo. Vou estudar 20 horas hoje. Cara, desculpa, mas se você quer prestar um Enem, se você quer prestar um vestibular concorrido, não vai ser assim que você vai conseguir a sua entrada na faculdade querida. Nem, vamos dizer assim, você vai tentar, eu quero cultivar uma habilidade. Não é você tentando, processando ela 24 horas, tentando fazer ela 24 horas por dia, que você vai conseguir. Tudo é um processo. E que nem você até falou, Tiago, disciplina e consistência. Sempre pense 1% melhor que ontem. Não precisa ficar 24 horas por dia estudando. Estude duas, só que semana inteira, cinco dias por semana, não vinte de uma vez só. É isso que diferencia uma pessoa que consegue cultivar hábitos saudáveis de uma pessoa que não consegue. É um processo, você tem que mudar o seu ambiente, o que você segue nas redes sociais. Isso é o principal. Você mudar os estímulos que você tem, porque muitas vezes as ações que você toma durante todo o seu dia são baseadas em pequenas coisas, mas que fazem total diferença na sua vida. Então, eu quero jogar muito videogame. Eu quero parar de jogar videogame. Desconecta o videogame, tipo, tira ele do cabo. Está vendo que o estímulo está muito grande? Tira o videogame da sua vista, joga um pouquinho, desliga ele, tira da tomada, guarda em algum lugar. Isso já vai fazer uma diferença muito grande para você, porque você vai ter que gastar mais energia, e o seu cérebro não quer isso. Então, em algum momento, você vai até parar para pensar assim, nossa, por que eu jogava videogame, sendo que é um negócio tão fútil, que eu só fazia porque não tinha outra coisa para fazer? Ler um livro. A gente fala que aprender não está muitas vezes baseado em tentar bolar alguma coisa, você bolar alguma coisa. Vai lá atrás, procura, tente ler pelo menos, não tenta ler um livro inteiro de uma vez só, ler as cinco páginas por dia, uma hora você termina o livro. E é isso que eu implementei na minha vida, e fizeram totais diferenças na minha performance como atleta. Fazendo pequenos esforços, gradativamente, fizeram com que eu construísse um corpo saudável, uma vida saudável, hábitos saudáveis, e que eu me livrasse de hábitos que eu não gostava de realizar antigamente. Então, processo, pouco a pouco, mude os detalhes, e se você tiver interesse, eu também gostaria de indicar dois livros, Nação, Dopamina e Hábitos Atômicos. Sua perspectiva de vida vai mudar totalmente, você vai aprender como você lida com pequenos estímulos e você entende como eles afetam a sua vida. o time de São Bento, da nossa franquia de São Bento, muito grato por te ter como aluno, por ter apoiado o teu projeto. E a gente sabe, né, que a importância de falar o idioma requer uma metodologia que funcione e uma disciplina mínima. Quando a gente bate com um aluno na top, a gente fala assim, vai ser a última vez da sua vida que você vai estudar inglês, que você vai aprender inglês de verdade para não precisar voltar a estudar. É uma metodologia super dinâmica, você aprendeu por ela. Gostaria que, se tu pudesse, deixar um depoimento para a equipe lá de São Bento que te ajudou, porque eles comentam que você foi muito discriminado. A gente pede para os nossos alunos, cara, separe 15 minutinhos, 20 minutinhos do teu dia, que é tão pouquinho, exatamente o que você falou, para fazer contatos com o inglês, porque toda a metodologia é imersiva, é em inglês, é o que acontece na vida real. Então, que dica que você dá, que depois, dentro do que você dá para a galera que quer aprender inglês, e às vezes rola uma preguicinha, cara, só que, quanto bem o que está pronto. É, assim, antes de tudo, eu quero mandar um agradecimento especial para a franqueadora de vocês, São Bento, eu tive memórias incríveis daquelas pessoas, elas com certeza expandiram meus horizontes, como eu já falei, e criei amizades incríveis com cada um deles. Então, eu quero agradecer a todos os professores, a diretoria também, as recepcionistas, que conversar em inglês com eles foi uma coisa muito engraçada e muito incrível ao mesmo tempo. Eles me mostraram vivência, as vivências deles, e me ajudaram bastante, muitas vezes, com conselhos, com piadas, com brincadeiras. Então, primeiramente, um agradecimento especial para essas pessoas. E para quem está querendo ingressar e está querendo aprender inglês, com o modelo top, com a metodologia top, eu digo que ela mudou muita coisa que eu tinha, que eu pensava sobre inglês. Método traduzir, para... Não, pensa em inglês. E isso mudou o jeito que eu vejo o mundo. Você quer... E você também tem que saber o que você quer melhorar, você tem que ter o teu próprio feedback do que você quer melhorar. Eu, por exemplo, eu tinha dificuldade no speaking. Eu não tinha dificuldade no listening. Então, mas eu estava aqui praticando e hoje eu tenho, eu acredito, com uma comunicação um pouco mais clara, o meu speaking está muito melhor. E assim, as oportunidades que eu tive, você também vai ter. Então, aproveite cada uma delas e se dedique e seja constante que os resultados vêm. Arthur, it was a pleasure to chat with you. Ok? Thank you very much. Thank you very much. That was awesome. Thank you. Man, it was a pleasure to me also. And I really want to appreciate the invite for you and the Talkway by coming here and talking about, not only about the Taekwondo, not only about the sports, but about the English that is very important in everybody's life. Thank you so much. Good luck, man. Thank you. Good luck, man. Good luck, man. Good luck, man. Good luck, man. Good luck, man.